E aí galerinha, beleza? Olha aí, meu novo carro aí Super bacanizado Pneus Michelin Todo de couro por dentro Bonito, né? Acabei de comprar É um Volvo Mas vamos lá comigo, né? Esse caneiro vai ter que comprar um Volvo, né? É manual Tem o GPS aqui em cima Deixa eu ligar aqui Acho que tá aqui pela chave Aí que você liga aqui Ele sai o GPS Comando no volante Atendimento de telefone Tudo pelo volante E é um Volvo, né? E aí galera Pera aí, ó Meu novo carrinho Agora vocês vão zoar comigo, hein? Esse caneiro vai ter que andar de voo Quatro portas Banco de couro Olha lá, que chique Esse aqui que nós vamos passear agora Chique bacanizado, né? Não é aí dramático É manual, do jeito que eu queria Banco de couro Tudo, 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 tudo E é um Um Volvo E de elétrico Quatro portas Banco Banco de couro Limousine chique, bacanizado Pneus Michelin Roda de alumínio É um chumbo É um chumbo Muito bonito São Nova viatura Nova aquisição Chique, bacanizado, hein? Ali no volante de comando Pra atender celular Aqui tem um GPS Quando você liga ali Ele ergue o GPS Tudo esquematizado A caixa dele ali Tem telefone aqui pra você A pessoa de trás Se quiser atender o telefone Tudo super bonitão Aí eu pego E é Um Volvo Olha lá, 260, hein? Muito bonito Chique, bacanizado, hein? Olha o sol Ele tá atrapalhando um pouco Está lisão, hein? Bonito pra caramba Minha Volvo Agora ficou complicado, né? Esse caneiro andando de Volvo E olha Pneus Michelin Bonito e eu vou te saber nesse bom weekend